Eu vou contar um testemunho aqui, eu sempre gostei de dar risada, sempre amei rir, ria do ar que passava perto, gostava de rir demais, gostava não, eu gosto de rir muito, mas minha mãe, minha mãe era muito séria, minha mãe veio de uma família, meu vô era militar, e meu vô não gostava de muita risada, meu vô falava assim, pare com essa ririnha, sabe o que é ririnha? É, fica rindo toda hora, tudo rir, meu vô não aceitava, na hora das refeições, todo mundo tinha que estar solenemente em silêncio, minha mãe se casou com meu pai que adorava rir, pense, e eu saí ao meu pai, Sou a única filha mulher, e os outros quatro, três filhos homens, e eu tudo estava rindo, todas as pessoas eu imitava, terrível, imitei uma irmã gorda, paguei, Terrível, e minha mãe falava assim, pelo amor de Deus, mulher séria, não fica rindo desse jeito, o moço não vai querer se casar com uma mulher que ri desse jeito, Eu falava, Jesus, mas ela falava tanto isso, que aí um dia eu entrei na presença de Deus, falei, Senhor, me transforma, eu não quero mais rir desse jeito, não, eu quero ficar sério, eu quero ver a pessoa contar uma piada e fazer, hum, Eu acho tão chique mulher que ri assim, hum, hum, no máximo que ela faz é, hum, hum, eu falei, Jesus, menina, você acredita que eu jejuei por causa disso? Jejuei, aí falei pra minha mãe, eu tô jejuando, eu tô gritando, aí minha mãe fala assim, mas você tem que se ajudar, criatura, você jejua e cai na risada, eu, tá bom, eu prometo, Até que um dia, o Senhor falou comigo, eu gosto do jeito que você é, quem que você acha que deu a boca pro homem? Quem é que você acha que criou as pessoas do jeito que elas são? Só vou dar uma modeladinha, pra você não imitar ninguém, mas eu vou, eu gosto de você, sim, eu ainda tô sendo transformada, E às vezes eu tô brincando assim, mas você sabe como é difícil A gente querer mudar coisas pra ser reconhecida, até por Deus Eu sou imperfeita, é por isso, Senhor, é por isso que eu, Senhor, o Senhor tá dizendo, eu quero justamente quem você é Você é bravona assim, mas eu vou te modelar, usa essa braveza contra o maligno, não contra as pessoas É, vai pra cima do maligno, tem essa braveza toda Glória a Deus Vai te usar Tem aquela que chorou, não é tudo, Senhor, não é tudo, Senhor Senhor, é intercessora Vai, minha filha, se coloca de joelho, já pega meu nome, da minha família e chora É, vai te usar É, vai te usar